O canal The Geek Station, em parceria com o canal Notícias Animes Strikes, apresenta. Olá Geeks, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Estou trazendo hoje para vocês aqui do canal The Geek Station e do canal e site Notícias Animes Strikes. Um vídeo mostrando alguns joguinhos do site chamado Internet Archive. Eles criaram como se fosse uma pasta, assim, que tem vários jogos. Não é bem pasta, como eu posso dizer, é uma página que tem vários jogos de arcade que rodam diretamente do seu navegador. O The Internet Arcade é o nome da página que eles criaram. E aqui tem mais ou menos uns 370 jogos. Aqui pelo menos as miniaturas tem. E o primeiro que eu vou jogar, vou jogar 5 jogos desses aqui para vocês. Vou mostrar o quão bons são os joguinhos e quão difíceis são. O primeiro que eu vou mostrar será... Indiana Jones. Vou abrir uma nova guia. Indiana Jones, já estou com alguns deles abertos aqui. Você vai clicar no jogo e vai clicar em Home aqui no cantinho direito para enrolar o jogo. Eu indico não colocar em tela cheia porque ele trava. Experiência própria, já testei antes para ver como é que era em tela cheia. Alguns jogos não tem som, outros tem som. Você, quando o jogo inicia, tem que clicar no Insert Coin. Só deixa ele iniciar primeiro aqui. E você pode ver que ele está crédito zero. Então você clica no Insert Coin e ele vai inserindo moedas. No Indiana Jones, você clica no Ctrl. Aperta Ctrl? Clica não, né? Como é que vai... Você vai botar o mouse e clicar no Ctrl. Você aperta no Ctrl que daí ele inicia o jogo. Aqui você vai escolher entre Medium, Hard e Easy. Eu vou no Easy porque já no Easy isso aqui é difícil. Muito difícil. Mata a cobra, mata a cobra e deixa os bandidos desacordarem e corre. Corre, corre, corre desses bandidos e liberta as criancinhas. Liberta a criancinha, liberta a criancinha. Corre, corre, corre. Acho que aqui em cima não tem mais criancinha, agora tem que descer. E daqui a pouco vem um bandido. Ai, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Ô, Lé, ele não vai vir, ele não vai vir. Não, sai de mim, capeta. Liberta as criancinhas. Yes! Libertei. Agora eu tenho que pegar o carrinho da mina. Onde é o carrinho da mina? Ah! Corre! Corre, desce, 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 desce. Dá uma olhada no bandido, dá uma olhada no outro. Ai 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 corre 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 Pega o carrinho pega o carrinho Deixa a cobra Pega o carrinho Isso Peguei o carrinho Meu pote Tinha um demônio ali Caiu os dois Caiu os dois D D D D Eu acho que não fica salvo. Não, não fica. Que ilusão, né? Tirei o oitavo. Esse é o Indiana Jones. Vocês já viram como que é o jogo. Vou passar para o próximo jogo. Boa! Indo de novo, vou pegar o Pac-Man agora. Mais embaixo, só para mostrar como é a mecânica do bagulho. Da repimboca da cura-fuzeta. Travou a Beyblade. Não, é uma Beyblade. Meu Deus! Tem um ataque epilético aqui. E sete moedinhas. Vamos botar umas oito. Tem que botar umas oito, porque o jogo não dura, né? É. Nossa, tinha uma Havaiana assim. Ai meu Deus! Esse jogo está muito rápido? Tem que ser rápido para jogar. Aquele... Mas o outro que eu joguei era diferente. Porém, porque tu pegou uma versão diferente do Pac-Man. Isso aí é do Master System. É. Tem mais de uma versão do Pac-Man. Esse é o Plus. Isso aí tem que ser ligeiro. Mas esse aqui ele come os fantasmas. Quer dizer, não todos, né? O vermelho é o rei. Ele come os fantasmas que tiveram em azul piscando. Então, ele come os fantasmas que são os vermelhos. Mas eu peguei outra versão do Pac-Man. Peguei esse aqui, o Pac-Man Plus. O outro é o Super Pac-Man. Esse aqui que eu joguei. Esse aqui eu sou muito ruim. Esse aqui eu dei uma jogadinha antes. Esse aqui é do Atari. Tá trapaceando então. Tô trapaceando. Testei antes, né? Pra ver se funcionava. Aquele é o do Master System. Esse aqui. Eu acho que é do Master System. Que feio. Você não sente tristeza em trapacear? Repostar isso na net? Não, eu não tô trapaceando. Eu tô jogando. Eu joguei pra testar se tava funcionando. Tu já pensou se eu pego e coloco um negócio aqui que não funciona? Eu vou ser ruim igual. Chave, eu como parede. Eu não como as paredes azul, mas as rosas são uma delícia. Ele é meio ruimzinho pra pegar. O que? Passei? Sabe qual é o teu objetivo, né? Pegar todas as maçãs. Que bom que tu sabe. Sério? Não. Não achei que fosse pegar todas as maçãs. Achei que fosse pegar... Comer os fantasmas. Eles são tão saborosos. Eu não duvido que tenha se pensado isso. Ah, tá. Tá achando que eu sou o quê, burra? Pronto, morreu. Aham. Fantasma me travou. Feliz? Decepcionado. Ah, cala a boca. Ai, caralho. Dobra. Eu tenho que fundar o dedo no teclado pra essa merda dobrar. Segura a seta. Não quero segurar a seta. Eu tenho que simplesmente apertar a seta. E ele... Jogo burro. Aquele ali ainda tem extinto assassino, ó. Seu fantasma... Ai, eles são gays. Eles passam pelo... Meu Deus, tá tudo atrás de mim. Pararam. Ai, não era pra te entrar aí, seu pacman burro. Eles vão ir lá na maçã. Eu quero maçã. Eles vão ir na maçã. Ganhei. Passei, tá? Ó, toma aqui. Chupa. Chupa essa massinha, tá? Eu passei. Tô no estágio dois, tá? É bom, né? Baca. E agora eu sou um pacman gigante de novo. Eu como tudo que eu vejo pela frente. Fantasmas. Fantasmas. Bananas. Chaves. Tudo. Tudo que eu vejo, eu tô comendo. Ai, ai. Quero abrir as bananas ali. Abre as bananas, banana, banana. Ai, meu Deus. Ai, que delícia de rapidez esse pacman. Ai, que delícia de rapidez esse pacman. Ai, 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 ai. Eles estão na minha cola. Ai, 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 ai. Pasaram. Come essa banana aí. Come essa chave aí. Não é essa. Agora tem que achar a chave que abre aqueles bagulhos ali. Abriu. E agora eles fogem, hein? Assim a gente espera que eles fujam, né? A gente fica aqui embaixo. E vai subindo. Pra comer as bananas. Ai, ai, ai. Come as bananas, come as bananas. Vai, 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 vai. Eles vão te trancar, eles vão te trancar. Comi, passei. 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 E esse é o Pequimim. Super Pequimim, gente. Joguei esse. Esse aqui é o mais forte que o outro. O outro é muito rápido. E vamos pro próximo joguinho. Né, Patrick? Não, não quero o Gilbert. Quero esse aqui. Selecionei cinco. Olha que bonitinho. Uma menininha cantando. Vamos vencer aí. Créditos em jogar. Já? Já? Da onde saiu esse demônio? É, é a caixa. Cuidado. Olha, ele quebra aqui também. O que? Ele volta? Não volta. Aaaaaaai. Projeitivo. Ah. Hurry up. Por quê? Tá acabando. Eu tô bem? Tá, e o que que tem? Eu passei pra segunda fase aí. Eu atirei. Não vale. Peguei um monte de bichinho. Ó, acabou o tempo. Consegui passar pra fase três. Não tem fase três? Ah, eu vou jogar com a menininha. Que boneca bizarra. Ela tem que achar esses bagulhinhos? Provavelmente. Achei alguns. Nossa. Que emocionante. Eee, morri. Eu morri. Game over. Cheguei na fase três. Na bônus. Passei por uma bônus, olha. Aí, ó. Ó. Fiquei em primeiro. Meu Deus, que emoção. Fiquei em primeiro, cara. Próximo joguinho. Super Raider. Indicado pelo Patrick. Esse jogo é bom, Patrick? É um treinador de pizza. Que tem dois filhos. Precisa trabalhar pra viver. Ele sofre um pouco com o trabalho. Tem uma certa dificuldade com o trânsito. Você é no entregador de pizza. No mundo bidimensional, você tem que, às vezes, pular por cima dos carros. Para uma coisa que você tem que fazer. Uau, cara. Para uma coisa que você tem que fazer. Ou algo do tipo. É gráficos. Vai! Bayblade! É! Bayblade! Na verdade, aquilo é um disquete, cara. Não é nem um... Diz que era um CD. Errado, meu filho. É um disquete. Morri. Eu morri, eu morri. Agora sumiu a estrada e eu vou cair. Nossa, esse jogo não... Vou reiniciar aqui. É muito ruim o áudio dele. Ele fica... Vai ser uma metrolhadora? Não é o som da moto sem a moto andando. É do jogo? Tem o som da moto ali? É som da moto, ela tá parada, mas o moto tá ligado. Mas aaaah! Ó! Bem louco. Passei. Passei, cheguei. Vai entregar a pista. Vou pegar a pizza. Não faz. Agora tem que voltar. Eita, porra. Eita, Giovanna! Ai, é um cacto! Marrom! Sentiu no erro. Não vai, não tá pulando. Tem que pular na última hora. Mas eu pulei, eu apertei e não foi. Pula na rampa, deu de ver a hora que pulou? Não deu, eu não apertei na rampa. Eu apertei quando... Tá ali onde tá o carrinho. Pontei pra pular. Tá, mas tem que esperar. Não, pulei. Não, pulei. Não foi. O alt não pegou. Quem puleu? Bom, esse aí é o super entregador de pizza, boca aberta, que bate num cacto. Joguem um joguinho e se estressem como eu. Para o último joguinho, nós temos um joguinho que apareceu no filme Detonar Ralph. O Gilbert. O Gilbert. O bonequinho que só xinga. Pelo menos o Detonar Ralph, ele só xinga. Não, não só xinga. Ele fala numa linguagem que ninguém compreende. Pra mim é xingamento aquilo lá. Mas vamos ver qual é a moral do Gilbert. Vamos descobrir porque que ele virou um jogo descontinuado no Detonar Ralph. Ele não virou um jogo descontinuado no Detonar Ralph. Ele virou um jogo desconhecido. Ele caiu no Ostrasism. Insert várias coins. 20 tá bom. Gastei minha grana em 20 moedinhas. Ah, que bonitinho. Um bichinho fofinho. Pra baixo, pra baixo. Pra cima! Ó, ele xingou, viu? Ele xingou. Ele me chamou de boca aberta. Ai, 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 ui. Ah, não! Ah, não! Era pra ir pro lado! Vai, vai, vai! Uh, 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 yes! Passei! Nem peguei carona com o disco. Tá, tudo... Tá, esse aqui... Só que ia ficar amarelo? Ah, tem que... Pisar duas vezes! Olha, eu bati um record. É, no player, né? Que aperta. Isso? Player. Eu apertei o control, não foi. Eu tentei ir no player. Vou gravar meu record. Pode usar cobrinha! Foge! 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 O que é isso? Não! Droga! É que faltava um! E a cobra foi pro mesmo lado que eu! Para pelo lado positivo. Ah! Eu me joguei! Esse é um jogo 3D. A bolinha se matou. E ele me xingou. Eu tô na última vida. E eu morri. Faltando dois quadrados. Deixa quieto, deixa quieto. Esse joguinho é divertido. É, bastante divertido. Bati dois recordes, né? Eu tô em quinto e sexto. Bem legal o jogo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Nós vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Um grande beijo. E tchau! Essa notícia... Isso aí, na verdade... Essa notícia não, né? Esse jogo eu peguei, na verdade, uma notícia que eu postei lá no... Notícias Anime Strikes. Acesse e inscrevam-se lá no canal deles, pra ver vídeos meus e da galera. E, é claro, acompanhe o nosso canal de notícias, do Notícias Anime Strikes. Os links estarão na descrição. Valeu, galera! E, tchau, tchau pro pessoal aí. E, patrícia? E, tchau, tchau, tchau pro pessoal aí? Tchau pro pessoal aí? E, o que vai... Quer falar mais alguma coisa? Não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.